Preparem-se para uma viagem única no tempo Hoje estamos prestes a adentrar o fascinante mundo da música brasileira Onde o passado e o presente se encontram de uma maneira verdadeiramente inovadora Vamos conversar com a dupla sertaneja por trás do álbum Bora Sertanejar São elas, Day e Lara Duas talentosas cantoras que ousaram desafiar as barreiras do sertanejo tradicional Ao reinventar sucessos do ano 2000 com toque pessoal e sertanejo Hoje elas vão nos contar os bastidores desse projeto ousado Compartilhar suas experiências, suas inspirações e revelar os segredos por trás desse trabalho ousado Preparem-se para surpreender com elas Eu sou Vani Guilce, bem-vindas Day Lara Um prazer falar com vocês Obrigada Eu já quero essa introdução para mim Maravilhosa Muito obrigada pelo caminho Vamos prozear Vamos prozear Eu preparei três perguntas de acordo com esse trabalho Eu ouvi todas as músicas Confesso que eu gostei Nostálgica também, que é da minha época Que bom, você curtiu Eu quero que vocês comecem a falar assim Como foi o surgimento da ideia desse projeto? Fazer uma releitura do rock do sertanejo É algo bem ousado Cantar Charlie Brown, Rebelde, Rouge, NX Zero na versão sertaneja É assim, um pouco Eu acho que a mais nova Acho que eu não vi ninguém fazendo ainda Então assim, pouco foi Poxa, então Pode ir, vai lá Pode ir, para o Iba Pode ir, pode ir Vai você, vai, vai Na verdade, a gente tem essa ideia Já tem mais ou menos um ano Que a gente estava com ela embaixo do braço E pensando no melhor momento de fazer acontecer Porque é exatamente isso que você falou A gente não viu ninguém também que fez isso Nós víamos músicas avulsas lançadas por artistas Como single, talvez Mas nenhum projeto 100% Regravação anos 2000 A gente já fez regravação de modão Então a gente quis sair dessa vertente Quis sair dessa Do entre aspas O clichê, né Que as pessoas também consomem Mas a gente quis vir para uma vertente Onde traz a nostalgia, né A boa memória A boa lembrança das pessoas Que é igual a Day fala Que dá aquele sorrisinho no rosto Quando a gente fala dos anos 2000, né Então é um repertório totalmente visceral A escolha das músicas Tanto as que a Day escolheu As que eu escolhi As que a gente escolheu juntas A gente fez uma lista, né E fomos vendo o que ia encaixando com o que E o mais legal são as conexões dos estilos, né Porque o sertanejo é um gênero Que abraça todos os outros subgêneros De uma forma muito espontânea e natural Então a gente pôde misturar A música da Daylara Com o Rouge Com o Vanessa A gente pôde misturar Pop com o Rock A gente misturou Joelma com o Dijavu Então a gente Fez o funk virar sertanejo também Então foi muito desafiador E a gente Quis fazer um projeto também Para se divertir Músicas que a gente consome Que a gente escuta Na nossa casa No nosso carro Que está na nossa playlist E o álbum literalmente Ser uma playlist, né Para a gente não ter Que ficar procurando Ah, eu quero ouvir aquela música ali Não, o álbum literalmente Tem 27 músicas Que as pessoas podem curtir ali Em 35 minutos de play Então o rolê já está pronto O áudio já está pronto A gente quis realmente Quebrar padrões E barreiras, né Barreiras musicais A gente Principalmente nos anos 2000 Era muito segregado Assim Os estilos eram muito A galera não se mistura E hoje a gente tem Essa riqueza de misturas A gente pode Hoje se a gente for olhar As grandes playlists Os grandes charts A gente tem ali Uma mistura de gêneros A gente tem o trap A música urbana Nós temos o funk Nós temos o sertanejo Nós temos o gospel Então as pessoas estão abertas A essas experiências musicais, né Cada música Para um determinado momento Que marca de uma certa forma Então a gente trazer isso Para o sertanejo Músicas que a gente sabe Que funcionou E que tem um marco especial Para cada um de nós É essa experiência Que a gente quis também homenagear Mostrar que o sertanejo atual Não só para a Daylara Mas para grandes artistas Também outros artistas Eles são baseados também Nessa vivência dos anos 2000, né Então faz parte Eu cresci ouvindo Charlie Brown Pete, NX Zero Faz parte da minha essência Faz parte da Lara Da essência da Lara Eu ouvi Adriana Calcanhoto MPB, né Ana Carolina Tem também o funk Também que está O funk hoje em dia Também está voltando A época dos tamborzão Ali da galera dos anos 2000 O furacão 2000 Então a gente está vivendo Uma época muito Muito nostálgica E saudosista Então a gente quis Sentir essa emoção novamente Com a pitadinha Daquilo que você falou Na antes Sabe Pedindo licença Para o público Fiel dessa galera Que somos nós também Mas pedindo licença Para que a gente Colocasse do nosso jeitinho Essa mistura E deu super certo Arte é arte Eu vi que tem um toque De que eu já conheci Que sou fã Nem posso dizer muito Porque eu gosto Do jeito que você E não só busque a arte E eu sempre digo Que a arte é isso É você reinventar É trabalhar De uma forma Que agregue Todas as categorias musicais E o pop e o rock Está na vida de todo mundo Quem não foi o adolescente Que ouviu o rock Gente, e agora Como foi essa experiência De vocês com os fãs Que estão acostumados Com o sertanejo Mas também estão Acostumados com o estilo Da Elara sertanejo Que canta Como foi essa experiência Com os fãs? Eles foram pegos De surpresa, na verdade Pela gravação Alguns ficaram até Enciumados Porque, nossa Mais um em Goiânia Falei, gente A gente não quis perder o time Fizemos, assim, muito rápido Os fãs Fãs de Da Elara Que vão no show Sabem como é que a gente é Então, a gente tem Música de Da Elara A gente tem funk Tem a Elara tocando berrante Tem eu tocando bateria Tem gente tocando sucesso De outros artistas Tem, enfim É uma coisa de louco É uma experiência Para todos os estilos A grada de aze Então, quando E eles sabiam Que a gente tinha Essa vontade De fazer uma parada Que trouxesse Os outros gêneros Para dentro do nosso Abraçar O nosso abraçar Eles Eles que sempre Nos abraçaram Então, graças a Deus A reprodução tem sido Positiva E muito divertida De ver a galera Fãs Cara, eu não acredito Vocês misturaram Ragatanga Com a Thé Esduvida Tipo, encostaram A tua Da Ana Carolina Com digitando Como assim? Então, a gente está Muito feliz com o resultado Né, Lara? Sim, sim Falou tudo E como foi fazer Essas melodias Para o sertanejo Do rock Por exemplo Charlie Brown Jr Que é uma pegada Mais agitada Foi difícil Do acorde Cara, então Foi desafiador Né, Day Assim Mas A gente criou Praticamente Todos os Poporri Juntas A gente sentava E ia ouvindo As músicas De novo Ouvia Reouvia Ensaiava Escolhia o tom E falava Pô, isso aqui combina Com o que? Ah, vamos testar Ah, vamos tentar outra Então Então, de que Algumas músicas Que a gente queria Que entrasse No repertório E não entrou Às vezes Foi porque também Não combinou No Poporri Que a gente já Estava criando Mas que a gente Vai ter oportunidades Também de regravadas Depois, se Deus quiser E foi muito Espontâneo Assim, né Então A gente pegou Muito Vaneira Que é a vertente Da Dailara A gente gosta muito Da música Pra cima Então Hagatanga Tez do Vida Amor, Amor Djavu com Joel A gente fez Na pegada Vaneira Que é um estilo Animado também Então praticamente Sim, 85% Do repertório Tá assim Pra cima, né Fizemos a romântica Também Que a Dailara Sempre tem aquela Romântica No DVD Então a gente juntou Dailara Com Ana Carolina E Adriana Calcanhoto Numa música só Num Poporri só Então foi muito gostoso Assim A gente Fazer essas escolhas Essas junções Essas conexões, né Até que Pros fãs desses artistas Também ouvirem E Pô Legal O rock Misturar com sertanejo Sertanejo Misturar com pop Então eles estão ouvindo Três músicas diferentes Em uma faixa só Então a gente Quis trazer dessa forma Nesse formato E quando começaram O projeto Alguém falou assim Nossa, vocês estão Ficando malucas De fazer um trem desse Não vai dar certo Teve A gente motivou Não, assim Na verdade Deram o maior suporte Falaram Cara, ninguém pensou nisso Que da hora Que incrível Foi mais essa pegada Assim De surpresa Nossa A gente falou pra poucos, né Oi? A gente falou pra quase ninguém Inclusive Porque por ser uma ideia inovadora Também Por ser uma ideia que ninguém fez A gente quis Até o lançamento A gente gravou no dia 31 E lançou no dia 7 Exatamente também pra isso Pra pessoas consumirem algo Que ninguém tinha feito antes E pra gente Ser também a primeira Pô Tive a ideia Bora fazer Melhor que Mais que a ideia É a execução, né Então A gente partiu Pra esse princípio Legal Eu agradeço demais Por essa oportunidade Com vocês Outra vez Que as pessoas conheçam mais Conheçam mais Da Ilara Nessas vertentes Que tem agora Nesse trabalho novo E eu desejo muito sucesso Pra vocês Obrigada Obrigada Beijo E a gente tamo aqui Pra apoiar vocês Obrigada Obrigada Espero que vocês Continuem curtindo bastante O Bora Sertanejar Muito obrigado Pelo carinho Com o nosso trabalho E Bora Sertanejar Beijo Beijão Com Deus Tchau, tchau